Blagestore Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blagestore.com É eu, sou eu, sou o Jovem. Vamos f***ing go, galera! Esses caras ficam bangando meio, velho. Coma a cabeça, seu idiota. Idiota, idiota. Mais um meio, esse paro. Já macei, já. Doido, velho. Cara doido. É mesmo? Caramba na boca. Rato não tá. Esse cara pode sair ou o Ale já? Hum, só o pixel do Ale. Pô, fui ajudar na Liga 16. Pô, se eu morro com um cara no pixel do Ale, eu quero tudo aqui em casa. Não, te juro por dentro. Vai lá na live do cara. Caverna, peguei um. Dá o follow lá, rapaziada. Menos 83, varei. Vai morrer no Moltox. Menos 90 de 1. Rato, tá. He, he, he. Matou. Boa. E aí, rapaziada. Eu coloquei. Vou até palato, vou até palato. Tá aqui também. Tetris, tetris, tetris. Peguei tetris. É tudo aí, é tudo aí. Tetris e caverna. Aham, tetris e caverna. Caverna é o último. Nossa, é palato. Caverna, vai tomar no Queens. Que doido. Sim. Tem medo. Sim que eu mate, sério. Mas é tudo. Tem mais meia. Carroça. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Palácio, palácio, palácio. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Mas é tudo Cus. Fichão, fichão. Desce a arma aí, velho. Cai, palácio. Ah não, velho. Não cai, ó. Pode passar pro CT? Pode. Pode dar CT já. Foi mal, tava chegando. Não, tá bem. Fichão, palácio. Fichão, palácio. Fichão, palácio. Tomei. Bunguei caverna. Entendi. É o doido, vai entrar. Cuidado meio, rapaz. Bunguei mais uma caverna. Ai. Tomei. Tomei peps. Ah, me abriu embaixo. Urra. É igual ao P.I. Tadeu. Não, pode jogar. Eu tenho quem quiser jogar. Meio smoke e meia. É aqui mesmo, senhor. Carroça. 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 Mais um. Carroça. Carroça. Mata aí, mata. Caverna aí, velho. Dois meios, dois meios. Tem um aqui, cadê outro? Voltou. Carroça. Tem que smoke, é pro seu ou não? Não, vou dar um coadinho, né? Ó, o cara aqui, rato. Ah, mano. Ele desceu, velho. Desceu. Cadê, cadê, velho. Cadê, cadê, velho. Cadê e rato, rapaziada. Desceu da onde? Teu aí doido, aí matou todo mundo. Ô, meio. Carro doido. Por que tá fazendo esse meio? Ô, primo. Vamo lá, vamo lá. Cheguei mesmo. Outro meio, outro meio. Cego, velho. Eu toquei, velho. Nossa, essas flechas... Tomaram o cu, porra. Meio, lá, meio, lá, ó. Vamos lá, velho. Rato, rato, rato. Rato. Palácio. Palácio. Palácio, palácio. Palácio, palácio, Michel. Refleche? Pegou. Pois é, você viu, Alio? Ah, mas ele se f***u ali, velho. Ô, tá dando pro roguiçoar ali? Não, vou bugar mais ali. Você está conversando? Eu vou bugar mais ali. Grenade out, throwing fire. Três K, venda, três K, venda. Pô, deu. Ai, meio, meio, meio. Palácio, morco. Ai, ai, ai. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Acho que eu tinha escutado um rato, velho. Fogo, morco. Cuidado, rato, aí, ô. Alô, o cara é de alto. Nossa, o cara é de alto. Que isso, velho. Eu pensei que era decoy, velho. Que Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Eu, Alisson, de costa pro cara, mano. Ô, ele foi um minuto e meio tirando ali. Eu pensei que era decoy, velho. Caralho, meu Deus. Meu Deus. Sai de boa lá, velho. Achei que era de costa, velho. Que cavalo tá fazendo contigo? Pega, caverna. Nossa, esse smoke meio aqui deles. Olha esse smoke meio. Olha esse smoke meio que tá deu. Tem rato, 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 rato. Errado. Boa. Mirado pra sete de palácio. Nossa, aí eu tiro pra sete agora. Achei do cara aqui, velho. Mirado pra sete de palácio. Ah, não. Os caras mortos, velho. Baguei os caras tudo, velho. Tem dois Tetris. Mas não tem mais. Nossa, aí. Ali em cima, ali em cima, na caixa. Boa. Boa, Caio. Olha pro fogo, olha pro fogo. Vou picar dele não, não entraba. O cara ruxar aí. Ô, vai ruxar agora, hein. Cego, mano. Vou picar cá agora. Tetris. 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 75. Flashback. Já deu retei. Essa é a mesa? Acho que não vai ser, não. Tem liga, tem liga. Mais um, KV. Liga, sou eu, Alex. Ah, tá. Abre com a nossa. Montei pra lá. Ah, sanduíche. Esse cara me deu na cara. O cara subiu janela, como? O cara veio da Vivian. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Alpi, alpi. A massa. Como é que esse cara veio, velho? O cara veio da Vivian. Ele veio da Vivian. Não, velho. Mais noxinha, mais nox. Meio, meio. Bang aí, Itadeu. Meio, meio, meio. Abre meio comigo, rapaziada. Meio, falo que caiu. Dois meio lá. Dois meio, dois meio. Mais um. Marcar, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Caraca. Caraca. Vem me play. Bansairo, bolso. Vai, Zé. Até agora. Nossa, mano, tomei meia aí, ó, o cara cagou a bala, ó, agora, olha o dano de pina É, véi, meu deus Caiu areia É, véi, cara, nem entra poeira na casa, já tá expirando Ela vai expirar o brilho Tô, vem, vem, vem no xiu aqui, viado Ok, vem no xiu, cara Vapo, vapo, vapo Pode ir, pode ir, pode ir, que a smoke caiu, vai, vai, vai Ai, eu tô, né? Eu tô Vai, berola Tem L, hein Mercado, mercado Ó, sombra, sombra Da cover, da cover Acabou a bala, cara Porta, 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 porta na esquerda Ai, ai, coça, coça o tapete, coça o tapete Porta na esquerda Nossa, sombra Matou, matou, matou Uuuu Rapaziada, se inscreve, deixa o like, essa vai pro YouTube Não tem como Não tem como Essa vai pro YouTube Que patente, Supremo, Supremo Olha aí, cê viu, né? O DMzinho ali melhorou a mira, né? Melhorou, véi, falou Os caras nem clicaram, véi Melhorou nada, não, pede Cargou esquisito lá Cê não viu no meio ali, que dois, seu Toma e toma Vê aquela que sem filha de altar Cê viu? Vê foi, tá? Toma e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tchau, tchau Nessa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá metida, tchau Tch recognise